Olá! Hoje é cestou, né? Esse cestou é de cartinhas, de oráculos, de recados, né? E do nosso encontro aqui. Aqui é a Cris Gaspar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre um prazer, uma gratidão enorme ter a sua presença aqui no canal e a sua participação, enfim, suas visitas, tudo isso enche meu coração de alegria e realmente me dá motivação pra continuar fazendo esse trabalho, né? Bom, vamos lá. Hoje no cestou, a inspiração veio assim, ó. A gente vai começar hoje com o Baralho do Cigano Lenormand. Ele acabou de chegar aqui na minha equipe, tá super energizado. Na verdade, vai ser a primeira tiragem dele, né, pro público, certo? Vamos tirar uma cartinha aqui, ó, do Tarot das Bruxas, ver que a Arcana Maior que tá, né, que vai tá aí benzendo, protegendo nosso final de semana, nossos próximos dias e a Lovelace, tá bom? Então vamos lá. Então, depois a vinheta. Olá, olá, olá de novo. Vamos lá, todo mundo agora que tá aqui, vamos nos concentrando, respirando, oxigenando essa mente, né, limpando esse coração pra que a gente possa receber a mensagem, né, que é merecida pro dia de hoje, né, e afinal de contas é isso, né, que a gente veio buscar aqui agora, né, e que o povo cigano, minha querida Santa Sara, né, ciganas do nosso coração venha e traga aqui as mensagens. Vou tirar cinco cartinhas pra dizer aí sobre os acontecimentos, o que que tá vindo, e cinco cartinhas de conselho, tá? Então vamos lá. Cinco cartinhas pra dizer as energias aí do final de semana. Então, vou montar aqui. Cinco, ok? Tão vendo aí, né? E vou fazer cinco cartinhas de conselho pra gente ter uma mensagem bem completinha, bem rica, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui o organizando bonitinho. pro final de semana, ó, tem mudanças, coisas finalizando aí a vista. Já vou mostrar as cartinhas pra vocês, são lindas. Vamos ver. Tá? E tá. Bom, vamos lá. Ó, primeira cartinha que saiu pra gente, saiu a carta do caixão, certo? É, cigana tá dizendo, ó, que tem coisas que estão realmente finalizando, tá? Ó, pra alguns, vou falar uma coisa aqui pra vocês. que saiu aqui essa carta, tá? É, pra alguns, tem uma questão aqui de uma pessoa, pode ser um relacionamento amoroso, pode, né? Tem muita energia aqui do relacionamento amoroso, na verdade. É, que, a relação tá, tá indo pra um caminho difícil, tá? Tá indo pra um caminho difícil. O que é que a cigana tá falando, ó? Por isso que tá, assim, com esse risco aqui, ó, de finalização, tá? A cigana tá falando que é muito importante que a gente tenha mais sabedoria pra lidar com isso, tá? Essas corujas, eu gosto muito da coruja, né, do arquétipo da coruja, porque além de enxergar no escuro, né, ela tem essa capacidade, ela tem aquela visão 360 graus, ela gira o pescocinho dela totalmente e vê o todo, né? É, então, assim, eu tô sentindo aqui que, ó, além da sabedoria, é preciso ver além do que você tá vendo agora, tá? Isso aqui vale pra várias coisas, tá, pessoal? Assim, ó, vale tanto pra situações onde existem, sim, coisas escondidas, né, que não, que estão sendo feitas às escondidas, como também existem coisas que estão aí escancaradas, são coisas até boas, mas que a gente não tá reconhecendo, por isso a sabedoria, por isso enxergar as coisas como elas precisam ser vistas, então, assim, tem um pessoal aqui que tá reclamando demais do seu parceiro, da sua parceira e isso tá levando a um desgaste, tá? E essas reclamações não necessariamente elas são procedentes, elas são válidas, né, elas estão na dosagem certa, tá? Tem um certo exagero aqui que eu tô sentindo, né, principalmente aqui, ó, por causa dessa carta, tá? Agora, é assim, ó, ó, vale a pena parar um pouquinho, refletir, olhar, enxergar, analisar, essa carta dos peixes é uma carta de felicidade, é uma carta de prosperidade, né, essa em especial, né, que tem o casalzinho de peixes, né, então, assim, são os dois juntos que, unidos, eles vão além, eles ganham mais, né, eles prosperam mais, então, vale a pena dar uma paradinha, né, dar uma pensada, dar uma analisada, será que você não tá sendo muito crítico, muito crítica, né, será que não tá faltando um pouco de amorosidade, um pouco de compreensão, é, um pouco de acolhimento, porque às vezes o parceiro ou a parceira tá passando por algumas dificuldades, né, e não tá sabendo lidar com isso, nem a gente às vezes não sabe lidar com determinadas circunstâncias, e aí a gente acaba, é, reverberando, né, em outras áreas da vida, por exemplo, nos relações de amor, nos relacionamentos mais íntimos, tá? Se for no campo profissional, apesar que a gente tá no sexto, eu tô vendo uma outra coisa aqui que eu preciso falar, né, que é assim, existe aí uma pessoa no campo profissional, tá, que é um obstáculo para a sua prosperidade, tá, então identifiquem aí quem é, né, se é, é um colega, se é um sócio, se é um chefe, se é alguém de outro departamento, se é um fornecedor, se é um cliente, e identifica, tá, você precisa identificar quem é essa pessoa, essa pessoa, ela tem criado dificuldades na sua prosperidade, tá, por isso, também, ó, a importância aqui de vocês abrirem os olhos, enxergarem, presta mais atenção nas coisas que estão em volta de vocês, tá, porque algumas coisas precisam acabar, vocês precisam dar, né, dar fim a algumas coisas para que vocês tenham mais sucesso, mais, mais sossego, né, e mais prosperidade na sua atuação profissional, tá, isso já é assim, é meio que, é meio que já um recado, né, que a cigana já está dando para a gente, ok, é, vamos lá, então, vamos ver os recados aqui, ó, eu vejo a carta do urso, a carta do buquê, carta do trevo, de quatro folhas, carta dos caminhos, tá, e a carta do navio, bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês, já vou mostrando as cartinhas, tá, é, a cigana está dizendo assim, ó, o conselho aqui, ó, é, vocês precisam se dar conta do tamanho do poder que vocês têm, tá, para exercer as mudanças, e aqui, ó, vai chegar a mudança, tá, vai chegar a mudança, vai haver, ó, um momento de vocês terem que tomar a decisão de mudança de caminho, tá, prepare-se, ok, é, não é para já, não é para esse final de semana, não, mas ela já está avisando que está chegando, tá, e o que está chegando, gente, assim, ó, é, carta de bonança, de boa sorte, de sucesso, certo, é, então, assim, vai ser uma carta que vai trazer muita coisa boa, vocês vão até comemorar, né, vai ser uma situação, uma novidade que chega, vocês vão até comemorar, agora, o conselho, que a cigana está dizendo, é exatamente vocês saberem lidar com o poder de vocês, tanto para o bem, quanto para o mal, tá, então, assim, se você está exercendo poder demais, tem que, né, tem que reduzir, incluir mais as pessoas, usar mais, assim, o urso também, ele tem uma energia da maternidade, né, de cuidar, né, apesar de que ele é bravo, mas com os filhotes dele, você vê que ele é todo, todo, a mamãe urso é toda carinhosa, então, é isso, agora, se está muito acender largando, precisa pegar mais esse poder na mão e fazer as coisas acontecerem, tá, até porque a cigana está dizendo, ó, essa decisão de mudanças de caminho, que acontecerá a partir dessa notícia, caberá a você, e você só pega esse tribo da sorte, e só vai ter essa alegria, essa comemoração, se você souber decidir, né, então, é preciso saber agir, é preciso assumir o seu comando, tá, para que as coisas aconteçam, é, do jeito que estou vendo aqui, tá, então, desde, é, evitar, ou, tomar decisões em relação a alguém que está te prejudicando, também, tomar decisões, opa, tomar decisões, é, e ter uma mudança de postura em relação a pessoa que você ama, certo, então, tudo isso está aqui, nesse jogo, bom, olha aí, olha aí, estou falando, ó, carta do Eremita, então, assim, é, para completar aqui, ó, o que que está vindo, é, esse ano de semana, a gente dá uma paradinha, né, é, dá uma, uma caminhada, faz uma caminhada, dá uma paradinha, e reflete um pouco sobre tudo isso que eu te falei, as pessoas do trabalho, as pessoas com, a pessoa com quem você está se relacionando, faz um exame de consciência, tá, a Eremita está pedindo para dar uma mergulhada, já dentro, para que você identifique, né, as coisas, é, que você precisa identificar, né, que é, que são desafios aí, que você tem pela frente, a resolver, ok, do mesmo modo, a Eremita está falando, ó, olha para você mesmo, para você identificar o seu verdadeiro poder, né, a sua força, sua capacidade de ir além, tá, e nesse, esse final de semana, também, né, o conselho aqui do sexto é, é, descansa, recupere energia, faça coisas, faça programas, que vai te, alinhar assim, energeticamente, porque isso vai ser fundamental, para você tomar as melhores decisões, até para essa coisa do enxergar, que tanto falei aqui com a cartinha da coruja, é, é, para a gente ver as coisas, né, com mais clareza, a gente precisa estar com a nossa mente mais serena, nosso campo energético mais alinhado, sabe, então faça oração, tá, peça a Miguel, também proteção, né, veio aqui agora a energia de Miguel, tá, é, e peça para o, para a espiritualidade que você acredita, te ajudar, assim, até uma velinha, tá, faça um momento assim, sabe, de interiorização, tá, isso vai ser bem, bem importante para você, até para você semana que vem, poder lidar aí, com as novidades, que estão chegando para você, tá, é, se você, ai Cris, mas são novidades boas ou ruins, olha, eu estou vendo que as novidades são boas, porém, você precisa agir, para que elas sejam boas de verdade, tá, está dormindo no ponto, não pode, né, é, então assim, tem que, é, estar mais atento, as corujas estão dizendo isso, mais alerta, mais de olho, tá, vamos na Love Lace aqui, carta do protesto, a carta saiu recentemente, né, eu acho que aqui veio uma energia para mim, gente, assim, comece uma revolução, eu acho que assim, essa revolução, aqui hoje, né, a energia que está batendo para mim, é muito mais assim, de você, é, fazer mudanças, né, tipo assim, afastar pessoas, isolar pessoas, que tem relação tóxica com você, que não te fazem bem, que não te levam para frente, né, é, na relação com o trabalho, mesma coisa, assim, fazer mudanças, para que você fique bem, tá, então, esse protesto, essa revolução, é muito enorme de você mesmo, de você mesma, sabe, tipo assim, chega, né, deu, deu, é, não vai mais falar assim comigo, não vai mais fazer isso, é, sai da minha bota, sabe, eu, eu estava falando, lembrei, porque eu estava falando com uma cliente outro dia, e ela estava falando sobre isso, né, que as pessoas ficam muito, assim, observando os passos dela, a vida dela, e eu lembrei, você pede para ela sair da sua bota, tá, então, vamos lá, mais uma cartinha, ó, tá vendo, carta da raiva, defenda-se, então, o urso também, ele tem uma energia da raiva, pessoal, tá, a cigana está dizendo assim, é, não é para reagir diante dessas situações aí, que estão para chegar, com o sentimento da raiva, entendeu, então, assim, use mais da sua inteligência emocional, para se defender, né, da forma certa, e essa carta, olha como ela também, tem uma conexão com a eremita, né, que é essa coisa do acender, acender-se por dentro, né, então, assim, perceber o que está acontecendo, lembra aqui, ó, do sexto, e reverte isso, na sua inteligência emocional, para você lidar, de uma maneira surpreendente, você tem que surpreender o outro, porque, assim, a sensação que eu tenho, é que o outro, a outra, está esperando uma reação agressiva sua, né, e, de repente, você vai ter essa, 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 esse outro lado do urso, que eu falei, né, do lado maternal, acolhedor, que vai até surpreender, e vai quebrar, assim, vai quebrar a energia, vai quebrar as pernas, sabe, no sentido figurado, claro, né, e é isso que vai, ó, mexer com todo o coreto, hoje eu estou usando expressões bem engraçadas, até, não sei porquê, mas é o que está vindo, se entende? Então, assim, valorize-se, coloque-se em primeiro lugar, né, use a raiva em seu favor, respira fundo, sentiu que a coisa não pegou, respira fundo, isso aí, ó, já causa no seu corpo, na sua biologia, uma redução desse estresse, essa emoção, que vem assim, que nem um cavalo louco, e aí você consegue processar, e ter uma reação mais positiva, se você não tiver a resposta na hora, peça um tempo, ninguém é obrigado a responder nada na hora, entende? É, olha, tá vendo só? É isso, o final de semana nosso é esse, para casa, convide-se para um encontro, então assim, é você com você mesmo, com você mesma, tá? É, numa coisa muito simples, muito natural, abrindo a porta da sua casa, recebendo o sol, a natureza, tendo-se um pouquinho desse momento, ai Cris, mas eu moro em apartamento, ai Cris, mas eu moro em cidade grande, não tem problema, né, eu acho que essa conexão, nem que você já sabe olhar pela janela, olhar o céu azul, se Deus quiser, né, a gente vai estar com um tempo muito bom, e fazer isso, esse momento, né, de tomar um café, tomar um chá, né, tranquilamente, você com você mesmo, você com você mesma, sabe? E, olha que lindo, né, que o passarinho vem até ela, né, tipo, dar um bom dia, sabe? Eu moro em casa, né, pessoal, então, às vezes eu faço, às vezes eu faço isso com muita frequência, quando eu abro a porta do quintal, tem muito passarinho aqui e tal, aí eu olho assim, eu já penso logo na presença de Deus, tem muita borboleta, tá tendo muita borboleta, eu já penso logo na presença de Deus, eu agradeço, foi mais um dia, né, porque é isso, estamos vivos, estamos com saúde, então a gente tem tudo o que a gente precisa para ser feliz, né, para a gente querer, né, olha aí, nossa, hoje tá, ó, tá muito bonita essa mesa, mas é assim, tudo sobre nós, né, escapista, volte para você mesma, para você mesmo, sabe? Então é isso, esse final de semana, gente, vamos, vamos olhar para a gente, vamos nos cuidar, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, né, cuidar da nossa alma, né, vamos fazer um autocuidado, um autocuidado assim, ó, sistêmico, integrado, né, holístico, porque é isso que a gente vai precisar esse final de semana, sabe? Cuida da pele, cuida do cabelo, cuida da mente, cuida do que você coloca dentro da sua mente, cuida da, né, do que você escuta, né, para que você chegue na semana que vem, com a melhor, melhor preparo, melhor condição, para você lidar com o que vem, e lembre-se, esse cigana está dizendo de novo, é, o que vem, você sabe lidar, tá, você tem toda a capacidade, para saber lidar com isso, e vai te levar, né, você veja só, nessa mesa, gente, a gente tem, ó, três cartas aqui, ó, que falam de felicidade, prosperidade, dinheiro, vitória, tudo aqui, então você vai deixar de fazer o que a cigana está pedindo, eu não vou, tá bom, então esse foi o conselho, e vai firme, confia, porque, é, a sorte está chegando para você, tá, ó, um beijo grande, não deixa de se inscrever, né, de dar like, de compartilhar, esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque o Almas Intuitivas agradece muito a sua participação de vocês, tá, um beijo grande, Tchau,